Salve, salve meu querido amigo nostálgico, tudo bem com você? Eu sou o Max William e estamos chegando aqui para mais um episódio de Jogos Nostálgicos com God of War 1, clássico do Playstation 2 Bora aqui continuar galera Bom, vida e mais gente não precisa Vamos aqui continuar então É pra cá manos, tô perdido aqui Tchau Tchau Vamos baixar um pouquinho o volume aqui que tá muito alto Aí melhor agora né Voltamos lá do comecinho velhos Tchau Aí E a Max já morre Com certeza vem algum inimigo aqui, quer ver? Ué, tô errado, será? Sim, estou errado Eles me esperaram pra morrer Que lindos Tchau 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 Peguei aqui agora Salvar nunca é demais, né? Então bora Salvar nunca é demais, né? 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 Não vai ser aqui mesmo O que é esse bicho aí, gente? O homem é bom de big, hein? Toma! O homem é bom, mano? O homem é bom? O homem é bom? O homem é bom? O homem é bom, né? O homem é bom? O homem é bom, né? O homem é bom? O homem é bom? O homem é bom, né? O homem é bom? O homem é bom, né? O homem é bom, né? O homem é bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não acredito que ele soltou, mano. Pode eu voltar aqui. Hum, difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O cheiro de iníbo no ar. O cheiro de iníbo no ar. O cheiro de iníbo. O cheiro de iníbo no ar. 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 E aí E aí E aí Olha que difícil daqui hein Mano, foi o seguinte Já deu o tempo aqui de gravação do vídeo Vou parar esse vídeo por aqui A gente continua no próximo episódio aí, beleza? Então se gostou, se inscreva no canal Muito rápido, prático e 100% gratuito E a gente se vê aí no próximo episódio E fui!